São Bonifácio, também conhecido como Bonifácio de Mocúncia ou Bonifácio, o apóstolo dos germanos, foi um missionário cristão do século VIII, amplamente considerado um dos principais responsáveis pela conversão dos povos germânicos ao cristianismo. Aqui está um resumo de sua história. Bonifácio nasceu em torno do ano 675 na Inglaterra, então parte do reino de Vesex. Ele recebeu educação religiosa e se tornou um monge beneditino, dedicando-se à vida monástica em seus primeiros anos. Posteriormente, ele se tornou um missionário e decidiu viajar para Frisia, atualmente uma região na Holanda, para converter os povos pagãos ao cristianismo. Em suas missões na Frisia, Bonifácio enfrentou muitos desafios e dificuldades. Ele enfrentou a oposição de líderes locais e pagãos, e sua primeira tentativa de estabelecer uma comunidade cristã na região terminou em tragédia, com ele e seus seguidores sendo atacados e mortos. Apesar desses contratempos, Bonifácio não desistiu de sua missão. Ele viajou para Roma, onde recebeu a bênção do Papa Gregório II e foi nomeado bisco-missionário para os povos germânicos. Com o apoio papal e o patrocínio do Imperador Franco, Carlos Martel, Bonifácio retornou à região germânica com renovado vigor. Bonifácio teve um impacto significativo na conversão dos povos germânicos ao cristianismo. Ele organizou e estabeleceu igrejas, fundou mosteiros e trabalhou para abolir práticas pagãs, como sacrifícios humanos e idolatria. Ele também promoveu a educação e a alfabetização, introduzindo o alfabeto latino e ensinando as pessoas a ler e escrever. Um dos eventos mais famosos associados a Bonifácio foi o corte do carvalho sagrado de Tórengeismar, na Alemanha, que era um importante local de culto pagão. Segundo a tradição, Bonifácio cortou o carvalho com um machado, demonstrando o poder do Deus cristão sobre os deuses pagãos. Isso é frequentemente citado como um símbolo da vitória do cristianismo sobre o paganismo na região. Bonifácio continuou suas atividades missionárias e pastorais até o fim de sua vida. Ele morreu como mártir em 5 de junho de 754, durante uma missão na Frísia, quando ele e seus companheiros foram atacados por um grupo de pagãos. Sua morte foi lamentada como um grande golpe para a causa cristã, mas seu legado como um dos grandes evangelizadores da Europa permaneceu forte. Ele foi canonizado pela igreja católica e é celebrado como santo em muitas tradições cristãs.